Música A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso e o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado lançaram nesta quarta-feira no plenário da Alerje a campanha educativa Não finja que não me viu, ceda o lugar. O objetivo é conscientizar os passageiros sobre a lei sancionada em 2018 que estabelece que todos os assentos dos transportes estaduais são preferenciais. Segundo o presidente da comissão, deputado Munir Neto, a iniciativa surgiu após relatos de idosos na audiência pública Junho Violeta sobre a dificuldade em fazer valer o seu direito de prioridade nos transportes. Por isso, em parceria com o Detro, a ideia é levar a campanha para todo o estado do Rio a fim de conscientizar a população e garantir o uso preferencial de todos os assentos nos transportes coletivos. Não há campanha educativa nas escolas, os nossos fiscais estão sendo capacitados para dentro dos coletivos também promover essa campanha de conscientização, distribuição de panfletos, enfim, de uma forma generalizada promover essa cultura de conscientização e empatia. O presidente do Detro informou que também recebe denúncias para o cumprimento da lei de prioridades através da ouvidoria do órgão e destacou que as ações educativas dessa vez vão abranger também as escolas para criar uma cultura de empatia e respeito desde cedo na sociedade. Começa hoje aqui na capital, vai ser para os transportes coletivos intermunicipais, mas nós vamos levar para todos os municípios do estado do Rio essa campanha. Isso é muito importante, além da gente atender as pessoas idosas, ainda vamos atender outros grupos como gestante, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade difícil. Então é de suma importância essa campanha e com isso a gente espera que dê um ponto final na questão dos assentos, que todos sabem que isso é uma lei e que tem que ser cumprida e que é uma cidadania, que as pessoas têm que ajudar as pessoas idosas levantando-se do seu local de assento quando chegar um idoso, que a prioridade é da pessoa idosa. E aí E aí E aí E aí